Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou te revelar uma técnica que eu utilizo antes de fazer os meus vídeos para me manter aí no nível de energia lá no alto e trazer para você aí muito conteúdo de qualidade. Se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital e meu objetivo aqui é te ajudar a viver uma vida exponencial. Então, segundo a Amy Kud, tem um TED Talk Animal, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que ela fala sobre o impacto da linguagem corporal na sua vida. Então, tem alguns hacks aí que se você utilizar antes de uma grande apresentação ou se você é produtor de conteúdo, vídeo, você fazer um podcast, enfim, tudo que demande um nível de energia lá no alto para que você consiga entregar o seu máximo, esses hacks aí vão poder te ajudar. Então, uma coisa que me ajuda muito é aqui, celularzinho ou no computador, antes de fazer um vídeo para elevar o meu nível energético, eu solto a música e fico que nem um mongoloide ali no quarto dando uma dançada, pulando, aumentando o meu ritmo de batimento cardíaco mesmo e isso já me ajuda a entrar num ritmo que vai, deixa eu parar aqui um pouquinho, isso vai me ajudar a entrar num clima. Então, você bota músicas animadas, umas músicas que te levem para o alto, né? Músicas que você goste muito porque você tem impacto animal no estado de espírito seu e das pessoas ao seu redor. Então, por isso que você vê em grandes eventos aí, olha lá, Tony Robbins, você chega daquela música espancando, às vezes é oito horas da manhã e tá lá, tuti, 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 o housezão bolado tocando. E pra mim funciona também, eu adoro house, então é um tipo de música que eu vou botar e meu estado de espírito vai lá pro alto. Então, isso fica muito mais fácil eu conseguir ir entrar numa live, fazer aqui um vídeo com nível de energia no topo. Outra técnica que também é muito importante pra você são aquelas posições de vitória. Então, a posição do super-homem, aquele quando você bota o braço pro alto, que é estilo quando você chega no final de uma corrida e comemorando. Então, eu lembro quando eu tava na L'Oreal, eu tava super nervoso pra fazer uma live lá com toda a divisão, ia ser filmado e aí eu lembro eu no banheiro fazendo todas essas técnicas de ficar balançando o braço de um lado pro outro. Então, isso tudo vai te ajudar a ter um impacto no seu corpo mesmo, é hormonal a parada. Então, você aumenta o seu nível de adrenalina, isso tudo vai te ajudar a enfrentar situações de mais estresse com a sua energia alta e muito mais confiança pra seguir em frente. Então, é isso, um videozinho rápido com pequenos hacks aí pra te ajudar caso você seja produtor de conteúdo, caso você vá fazer uma apresentação, vá lá pro banheiro, se tranca, faça a posição do super-homem, balança os braços, bota uma música lá no seu fone alta, pula, aumenta o seu nível de energia e depois vai para o conteúdo, vai dar o seu show, suba no palco com força e empoderamento porque você não fará feio. Então, se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aí embaixo pra gente continuar essa trocação de ideia. E se você gosta de dicas como essa, me segue lá no Instagram, que eu compartilho hacks diários como esse pelo Stories, você vai poder me acompanhar aí pelas minhas viagens pelo mundo. E se você gosta de histórias de pessoas que vêm se reinventando, me segue no podcast Lifehacker Talks, que tá aí, Spotify, Google, Podcasts, iTunes, aonde você quiser, tá lá. E também, se você curte vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal que eu venho fazendo vídeos diários pra te ajudar a reinventar a sua carreira e seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Beleza? Até a próxima.